O secretário de Estado de Formação Profissional do Emprego, o senhor é trabalhador na rua, deve-se sair do centro e da Coreia. A sua entrega é a palavra, o patrão, não é o serviço? O secretário de Estado de Formação Profissional do Emprego, não é o serviço falê. O senhor é o serviço falê. E aí eu puxei o telefone que eles vão ligar para lhe dar atenção e eu estava ligando no Facebook para os russos para ali na entrega da Filipe. Então, antes de sair do Timor, o contrato não é claro o tema. Eu acompanho na saída e quando o saúdo dizia, o patrão não é fute o serviço. É, mas eu vou, o trateiro, os russos para a transporte tem que ao contrato, não é nada. Então, os russos para a transporte, ainda o serviço e o serviço. Como para mim, eu estou ligando nobles dentro da Filipe. Isso é o grupo de elas, porque o senhor não é que me dizia pra o serviço, então eu sou de Ferreira até o serviço de M&A comanda. Eu sou de Ferreira do Alain Filipe para a saranagem. Então, a gente vai falar do polícia de Ingeração do Sul para o que estiver com ação com ação. A gente tem que falar sobre a INGRAÇÃO do Brasil e fazer isso. A gente tem que fazer isso, porque é sempre que a gente vai fazer isso. A gente tem que falar sobre isso. seçõesinantes de um número de serviços de um equipamento e se lhepassam de um tipo de serviço para procurar que eles compram o início para diretrizes. Reportagem da Bina Sansa e Fifi Fane de Carvailu, da TV Timor Bos. Também media sosial goto.